E aí pessoal, beleza? De novo aqui o Mestre Internacional Roberto Molino, voltando a ativa aqui no meu canal. Hoje vou fazer um vídeo diferente. Como vocês podem ver, eu estou na plataforma do Lichez ali com o nick. Ninguém vai entender nada, mas deixa eu traduzir o nick aqui pra vocês. É DICAPI-AMI. E esse nick é o seguinte, eu vou fazer um desafio pra provar uma teoria que eu tenho. Na verdade, não fui eu que inventei essa teoria, mas apenas desfruto dela e acho ela bem verdadeira. Que é o mito da importância exagerada nas aberturas. Primeiro deixa eu deixar bem claro o seguinte, as aberturas tem sua importância, Mas é num nível, sei lá, depois, ela ganhou uma real importância depois dos dois trezentos de hate. Eu acho que antes disso a importância dela é bem relativa e quanto menor o hate, menor a importância das aberturas. E pra tentar provar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar jogar em todas as minhas partidas aqui agora. Apenas A3 e H3 nos dois primeiros lances. E depois eu vou tentar jogar normal. E de pretas eu vou tentar jogar A6 e H6. Pra ver até onde eu posso subir o hate aqui no Lichez, vou jogar partidas abaixo de 3 minutos. E vamos ver se dá pra provar que abertura não é tão importante. E sim, as posições de meio jogo, como que você cuida das suas posições de meio jogo, tanto em relação aos detalhes táticos, estratégicos e claro, as transições pra finais, como que você joga os finais. Eu sempre falo com os meus alunos, tanto presenciais quanto online, que a importância das aberturas é bem relativa. Vou tentar provar nesse vídeo, porque eu acho que tem muita gente dando exagerada importância às aberturas, onde às vezes devia focar mais em treinar tática, estratégia e finanças. Mas vamos lá, cheguei de falar e vamos tentar jogar aqui. Vou tentar colocar, acho que 3 minutos tá bom, valendo ponto. Meu hate aqui tá inicial, né? Nem sei quanto que é inicial e vamos ver aqui. Vou jogar A6 e H6. Obviamente são jogadas ridículas, né? Mas vou provar minha teoria. Agora eu vou me virar aqui com os conceitos normais de chadrez. Calcarem ali jogando o sistema London, né? Sem precisar de pensar. Agora, vamos ver o que dá pra aprontar aqui. Obviamente, com A6 e H6 feito, a gente não vai esperar uma coisa muito agradável de pretas aqui, né? Vai ser, com certeza, uma posição um pouquinho sofrida, mais cedo ou mais tarde. Mas, eu acredito. Obviamente, como vocês podem ver, agora estou jogando xadrez, né? Chega de vaso e parece que eu ganhei alguma coisa aqui, se não estou enganando. Vai jogar... Eu já tenho o bispo Tomé 5, mas aí talvez ele vai trocar, vai ficar uma confusãozinha. O bispo B4 ganha uma qualidade limpa. B4, dama G4. Ameaçou o bispo H6. Bispo Tomé, bispo H6. Talvez F5. Pion Tomé, dama Tomé. Bispo G5. Dama Tomé F2. Tá. Parece que dá. Não jogou nada do que eu pensei. Tá, tá aqui no B7. Pronto. Qualidade a mais. Ainda um pouco preso no desenvolvimento, mas... Faço parte. Sacrificar o P1 de B7 pra liberar a minha torre, né? Torre B8. Deixa eu tomar em A6 também, não tem nenhum problema. Tem dama B4 chegando aqui. Torre Tomé B2 também. Ameaçou um singelo aqui, bispo H6, né? Pois bem. Que podia ter vindo bem antes. Tentando verificar aqui uma ideia, mas eu acho que não dá muito certo. É tirar o rei, né? Bem, independente do resultado dessa partida, eu acho que nessa daqui... O teste A6 e H6 já passou, né? Eu acho que... Por eu estar nessa posição com qualidade a mais... Com certeza... A abertura aqui não foi o problema. Em... O que que esse cara... Tá fazendo aqui agora, só pra eu entender? Dama aqui... Dama G5... Dama F7... Dama F7... O cara tá perdizinho, perdizinho. Então, no duelo inicial contra o 1586 de H8 aqui no Elite S... Já passamos o teste. Que é a mínima ideia do que esse cara quer. Botar a peça em jogo, né? Vou ameaçar a mate, né? E propôr uma troquinha de damas aqui... Ops! Não esquece o que eu falei, não tem ameaça de mate não. O bicho dele defende. Deixa eu voltar pra casa abatida aqui... Desiludido da vida. Quase que eu ia pendurar a Dona Maria ali. Vai ser bem triste. Desiludido da vida. Só trocar o bispo Depois insistir na troca da zona 54 segundos Eu tô com um pouquinho de lag aqui Mas tá de boa ainda Nenhum lag Só assim Os pé 8 aqui Tá uma malandragem terrível O cara acho que nem são Agora vamos Selecionar mais uma partida Espero que não demore muito Pra aparecer alguém A3 e H3 Obviamente né Só pra deixar bem claro São duas jogadas bem ridículas né Mas é pra provar que O que pesa mesmo a partir de xadrez São os conceitos de Meio jogo e finais Estratégia, tática e finais O cara tentou o mate do pastor ali Eu sei lá o que que é O cara quis fazer aí Já tá inferior né Claro que depois de A3 e H3 Eu começo a jogar normal né Se não também A rapadura é doce Mas não é mole Vamos ver até quanto Dá pra subir de rede Lembrando que a rede provisória Também não é muita Muita referência né E aí morreu Saiu do bux Se ele jogar D5 Fica uma estrutura de francesa Das trocas né Só que Sem um bispo bom Nas pretas O que que aconteceu Caiu minha conexão Não né Sem ver o que tá acontecendo É Se sai isso aí tem essas chatistas Desconecta Sei lá o que aconteceu Detalhe que o cara Ainda nem tá perdido né Mas uns 10 lances aí Ele já vai perder Alguma coisa De forma Enfim Enfim Enquanto esse cara aí decide Se ele vai jogar ou não Eu vou falar um pouco mais É Tem muitos jogadores Principalmente Na faixa Abaixo de 2 mil de rede Que Supervalorizam O estudo de aberturas E na minha opinião E acho que Na opinião de muitos Mestres Internacionais E grandes mestres Esse é um equívoco Bem normal Supervalorizar as aberturas Porque A pessoa começa a estudar Sei lá Um livro por exemplo Sobre Índia do Rei Só que Será mesmo que Às vezes ela tá entendendo Tudo que o autor Tá falando ali No livro Da Índia do Rei Será que ele Sabe Interpretar As nuances estratégicas E as questões Táticas envolvidas Né Por exemplo Nessa abertura Será que não seria Muito melhor Primeiro ele fortificar O entendimento Tático e estratégico Pra depois É E pro estudo É Fundo Dessas aberturas Essa que é a questão Né Bem Esse cara aqui Só pra deixar claro Ele tá jogando Uma forma bem interessante De refutar Meu jogo Né Mas Tem muito jogo Aqui no meu jogo Já ameacei B4 Ganhar o peão de Acho que ele sacrificou Talvez Eu vou tomar Tô aqui pra isso Né Se der sim Pronto Pino a mais Possivelmente o cara Ele vai começar A fazer algum tipo De loucura A posição minha Ainda tá delicadíssima Né Tô sem desenvolvimento Com o Rei no centro Mas Peãozinho a mais Ele vai jogar B2 ou Daniel Eu vou jogar C5 E defender Esse peão aqui É Peãozinho a mais De buenas Talvez ele sacrifica Aqui Nem um pouquinho Previsível O sujeito Ele tá ameaçando o que? Se eu tirar esse cavalo Vai ter cavalo H5 Né Será que ele ameaça Alguma coisa Aqui Que eu não tô Tendo a mínima ideia Acho que não Né Ah Ele ameaça Uma chaticezinha Aqui Dama G5 Esse cavalo H5 Bispo F6 Acho que é possível Torre D1 Dama E7 Ainda tá bem perigoso Isso aqui Né Impressão minha Aí ó Esse cara Me imortalizou E a minha Festinha aqui De Ficar mexendo Com piões Essa aqui Acho que eu tô meio imortal Caramba Essa eu fui imortalizado Então Primeira que falhou aqui O teste Quer dizer Ainda não falhou 100% Mas tá pra falhar Né O teste De Jogar Fuleirice Na abertura Né Esse cara Tá pensando Tanto Aqui Ele Dá Isso aqui Torre H3 Aqui Já não tem lance Podia sacrificar Eita Não ir Né Aí você quebra Minhas pernas Né Será que é um Querido Cheater Pra variar Acho que não Né Não Jogou direitinho Jogou direitinho Né Dominou bem Né Ele tentou Então a G6 Né Olha Olha O dia Tá bem pior Confesso Mas agora São o que Um monte de Pior a menos E Duas torres Contra a dama Né Ah não É Torre e cavalo Contra a dama Eita Tá complicada Aqui A coisa Drone Se o cara Se o cara é programa Ou não Realmente Eu não sei Mas que Imortalizou Meu A6 H6 Depois ele deu Um sacrifício Top Primeira Primeira de 3 Possível derrota É Mas ainda tem um joguinho Aqui Né Olha Torre aqui Como que esse cara Vai se defender Daqui a pouco Acho que eu já tenho Um perpétuo Aqui Perpétuo 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 Se o A3 E H3 É menos Desastroso Né É Estamos em uma Grunford Aqui Que tem A3 E H3 Feito Né Com certeza É bem ruim Mas Não dá pra jogar Assim Olha E eu vou tomar Esse peão Viu Mas com o intuito De pagar Pra ver Aquele sacrifício Que o cara Fez em H6 Será que tava Correto Na anterior Trocar as damas E jogar Esse finalzinho Com o pinho a mais Né Acho que tá Bem bom Só não pendurar Só não pendurar Não pendurar A merenda O que é esse sujeito Que era A vida Aqui O cavalo D7 Tá atacando O pião Defendido Né Pelo bícepo De H3 É Essa aqui Até o momento Independente Do que Aconteça Nesta Partida O teste Do A3 E H3 Nesta Daqui Foi passado Agora A posição Com o par De bíceps Pior a mais Centro Final Já era Né Já movi o rei Acho que não Né Não sei Acho que eu vou Rocar aqui Se é que eu Já movi o rei Não Acho que eu já tinha Movimentado o rei Aquela hora Pra D1 Ele não tomou Ele não tomou D1 Tenta Click 69 Já se foi Acho que eu tinha Um F4 Que ganhava Uma peça Né Uma impressão Ninha O cavalo Dele Não tinha Casa Né Mas a Posição Ah Vou ganhar Só O que Nada Né A função Dele É Bem Triste Né Par De bíceps Aqui Vai ser Só Uma Torturinha Chinesa Aqui Não Você Não vai Jogar Com esse Cavalo Não Vai Ficar Aí Sem Jogo Tristeza Né De Por C Vou jogar A4 B5 C6 Já era Né Então Eu acho Que Mais um teste Passado O que Que ele Tá querendo Fazer Uma Mínima Idéia Jogar A4 B5 E C6 Aqui Já deve Funcionar Lanças Como Torre Toma Cavalo Torre Toma Torre Toma B6 Super Desnecessário Mas Já que Eu tô Jogando A3 H3 Vamos Pra Festa Dois Peões Na Sexta Diz A Lenda Que Vale Mais Que Uma Torre Né Acho Que Aqui Então Tô Com Material Mais Não Vamos Trocar E Jogar Um P7 Aqui Suave Voltar Torre C7 Minha Vai Chegar Outra A Tinha Da Uma V3 Travava A Torre Esperança Dele Afogar Não Vai Dar Tempo Vai Dar Mais Um Lance De Pião Aqui Joga F4 Acabar Com A Tortura Do Carro Né Opa É A6 Não B6 B6 É Muito O H6 Aqui Já É Último Talvez Até O A6 É Último Né Controla G5 G5 Controla G5 Não sei se vai ter muita utilidade Jogar com pinho isolado ou sem pinho isolado Acho que vou jogar Vou jogar Jogar assim Vou Tomar Toma de cavalo Agora Agora os meus dois lances já são super úteis Tanto o H6 quanto o A6 É porque isso aqui Se a gente jogar corretamente Questão estratégica Se eu tiver certos cuidados com os princípios táticos A gente consegue consertar as falhas iniciais do jogo Espero não estar levando nenhum tático Acho que tá tranquilo aqui Acho que ele vai jogar Dá uma C12 Eu jogo Dá uma G4 Não jogou nada Bem Agora eu já estou no finalzinho de boa Vou ter que vigiar um cavalo com um F7 Que vai ter a qualquer momento Acho que ainda não tem nada Tomar esse cavalo aí Tá perigoso Não precisa né Acho que esse aqui é para o Dentópolis Tá querendo jogar Bistão F6 Ganhar meu peão de D5 Fazer o planinho ganhador aqui Do César o Metsugo Esses finais de Petrofi É uma francesa Mas que tem essa mesma estrutura na Petrofi também Hum O cara tá agressivo ali Tem que defender G5 urgente Senão vai ter cavalo F13 Tá perigoso esse final aqui Ainda para mim G6 Cavalo F4 Não tem que cair B5 Não tem Eu nunca posso tirar esse cavalo Se ele deixar Talvez eu consigo jogar cavalo F4 Dependendo da sequência que ele quiser Ou eu tomo C3 intermediário Vai tomar E aí sim cavalo F4 Ataca o Bispo Ataca C3 E eu posso jogar com F6 ou F5 aqui Esse cheque aí não ameaça absolutamente nada Agora F6 Tira o cavalo Ou não né Já tem cavalo com C3 direto Possivelmente ele vai tirar o Bispo Eu acho Se não tirar Podia não tirar realmente F6 Cavalo dele vai pra onde? Eu tenho cuidado desse meu cavalo Em Em E6 aqui Porque eu tô tomando um F3 Em algum momento Ainda não porque Eu sempre tenho cavalo com G3 E tá Se não é assim Não tem nada né Se cavalo B6 torre D8 Se F3 cavalo G3 Ops O cavalo do G3 tá checado aí Muchacho Acho que não né Ainda bem que a tática sempre salva Nessas aberturas Favorosas Agora ele vai ficar continuando aí com pecinha de menos Tá com o pinho de C4 Ganhar tempo na torre Tá com o F4 Trocar tudo Trocar tudo Opa Uma pecinha Sempre bem vinda né Ou mais uma hein Até que essa daí O A6 e H6 Passou no teste Vamos ver mais uma aqui De 3,0 Tá agora invicto né Só um detalhe viu Não façam isso em casa A6 e H6 Estou fazendo isso aqui Apenas pra demonstrar A pouca importância De aprofundar em aberturas Eu sei que tem muita gente que fala Que se dá aberturas e tal É suma importância Mas Fique bem claro que Na minha opinião pelo menos né A abertura só vai realmente ganhar uma importância Significativa Nos estudos Quando você já atinge pelo menos o nível 2,300 Antes disso Se você jogar qualquer coisa Saudável né Claro né Não estou sugerindo aqui ninguém jogar Essas bizarris que eu estou jogando Digamos se você tiver um repertório Razoavelmente estudado de E4 Ou de D4 de branca Pode até ser um esqueminha Não é Nenhum fim do mundo você jogar esqueminha não Desde que você conheça pelo menos os planinhos básicos né Agora o que eu acho que não vale muito a pena É ficar perdendo tempos exorbitantes em estudos de abertura né Memorizando linhas meio sem sentido né Isso eu estou falando mais assim pro jogadores abaixo de 2.000 Abaixo de 2.200 É muito melhor focar em outras questões que vai ganhar mais Por exemplo se você trabalhar mais seu cálculo Seus conhecimentos de estratégia e suas técnicas finais Vai ser infinitamente mais produtivo Esse cara está caçando alguma coisa aqui hein Cavalo G4 Sai o bispo, bistão adequado Depois cai O bispo G4 simplesmente desenvolveu Não acho que eu vou nessa Não mas aí depois vai tomar um H3 aí né E um simples Bispo D7 Não está ok aqui É Esqueci desse Mas tudo bem É Ele vai jogar Cavalo E6 Vai pegar meu bispo bom É Vou biê aqui Tudo bem Não é o fim do mundo Já tinha claramente consertado aqui né Como é que ele está pensando Cavalo E6 ao toque né Ah ele deve estar pensando em querer dar algum descoberto ganhando algum peão né Aí ele deve estar pensando Cavalo T1 C6 ao tomo de dama Cavalo Sei lá F5 Tirar dama Cavalo desse né Demorou um pouco mas ele viu né Que isso O cara Podia tranquilamente pegar meu Meu bispo bom de F8 O cara vai atrás do meu bispo de D7 Não é possível né Ou talvez ele não esteja atrás de nada né Só não está sabendo o que está acontecendo aqui É Deixa para lá né Vai tomar o bispo Toma né É tomar também não tô nem É a poção tá ficando um pouquinho chata eu tenho que confessar mas Isso que toma Toma Cavalo é 4 Não é Os P7 aqui Será que sou estranho Vamos ver Parece razoável Lembrando que aqui Assim Eu já consertei a posição de Da abertura Depois Bobeei aqui no meio o jogo né Por isso que eu estou levando essa pressão Zinho aqui Mas é Ainda está de boa Está bem defensável Aqui Tem umas ideias que ele pode fazer aqui Que é Torre toma F7 Torre toma Bis toma F6 Peão toma Dama V3 F8 Não dá nada Melhor voltar essa coisa Para defender tudo Ele estava afilando Acho que tinha aqui Tem que confessar Que está meio chata Essa posição Tem que confessar Que está meio chata Tem que confessar Que está meio chata Opa 19 segundos Agora virou Varras Agora é bala Agora o xadrez Foi abandonado Viu Me perdoem Pelas Pelas Vazas que vão acontecer Aqui agora Mas já não estamos Jogando xadrez Qualquer coisa parecida E aí Vamos lá. Vamos lá. Deu histórico aqui de partidas. Vamos ver. Foi até agora. Onde que eu vejo ele aqui? Ah, seis partidas. Cinco vitórias e um empate, né? Jogando apenas aberturas com os dois lances bem ruins, né? É, eu acho que a minha teoria, então, eu acho que ela fica menos nessas seis partidas aí. Não que seja grande coisa, né? Mas eu acho que tá sendo provada aqui na prática, né? Vamos jogar mais duas aqui e ver o que que acontece. Agora, possivelmente, já vem alguém um pouquinho mais complicado, né? Vamos ver aqui. É, A3 e H3. Até esqueci, que eu já ia fazendo lances de compreensão sem entrar. É, uma london simétrica, sei lá o que que é isso. E agora já virou xadrez, é uma london, né? Uma london que eu confesso que eu não consegui muita coisa aqui de brancas, né? O cara igualou, né? Igualou e tá querendo apertar, né, ainda, né? Segundo um V6 ali, malandrinho. Esse lance aqui não queira entender, mas é pra defender B2. Tem que jogar cavalo C1, né? Tá querendo entrar em C4, qualquer coisa eu chumo esse cavalo. Tomar esse aqui, por via das dúvidas. Agora esse tipo de posição é bom, branco, começar a acelerar as coisas na ala do rei. Com cuidado, obviamente, né? Não sei se eu vou sair jogando aqui. Aloprado, G4, H4, né? Prefiro passar uma torrezinha pela terceira fila, né? Um pouquinho mais prudente aqui. Aqui existe uma ideia bem interessante, que é jogar B4, caso ele jogue A5, né? Primeiro eu vou jogar um lance... Não me agrada muito aqui. Mas tem suas ideias, que é pra plantar meu cavalo em C5 aí agora e superprotegir o pinhão de C3. Mas ele tá atacando ali, né? Será que eu sacrifico? Não. Vou ter que ficar defendendo essa incônia aqui agora, né? Opa, deixou. Fui pra C5, né? Ele tinha que ter trocado em D2, eu tomaria de dama e possivelmente empataria nessa posição. Jogaria com torce 1. Agora acho que o branco tem vantagem. Esse cavalo aqui é o inexpugnável. E se trocar, me excede algum tipo de pinhão passado. Seja com DC5 ou BC5. Agora eu tenho que pensar qual é melhor. Eu acho que... Descer. Deixa ele com a maioria de pinhões centrais, né? Essa maioria 5 no flanco rei misturado com centro, contra 3. E eu fico com 4 contra 2 no flanco dama aqui. Agora eu acho que é uma posição bem sossegada. Agora eu tenho que dar um G de invadir pela coluna A. E eu vou invadir de cara, né? Vou esperar. Era um pouco mais exato a torre A8 pra depois, torre C6. Esse aqui eu já ganho a iniciativa bem tranquila aqui. Tá com o peão de B5. Agora essa London deu certo. Lembrando que foi uma London que começou com A3 e H3, né? Começando a achar que essa abertura então não é tão ruim assim. Pelo menos de brancas, né? E pretas eu sei que é um show de horror, né? Mas não repitam isso em casa. Com certeza não. Ele quer jogar o final de damas, né? Não queria muito jogar esse final de damas, mas vai ter que ser. É o que tem pra janta, né? Vamos jogar um profilático aqui. Se ele tirar a dama aqui, eu avanço C6, né? Se dama C6, eu já tenho talvez a troca de damas... Não, não. Ah, eu tenho a troca de damas em B8 e B6, né? Depois eu avanço o ponto C6. Finaizinhos o Kramnik é monstruoso, né? F5 também tá com a cara muito boa, mas eu acho que eu vou jogar esse aqui. Esse tipo de final de damas aqui, eu só tenho que ter cuidado nesse caso, né? Pra não levar perpétuo. Então eu tenho que cuidar muito bem aqui das entradas aí de dama. E na hora certa avançar o meu pião. Agora eu tenho que... Agora é o momento que eu tenho que ter cuidado. Porque ele tá ameaçando, por exemplo, dama C1, não. Dama C1 acho que não é uma ameaça. C6, dama por C3. C7. Digamos que ele joga um dama D4. Não acho que dá. Ele não tem nem como atacar. Ah, ele quer fazer dama também. A ideia dele não é ruim, né? Mas eu tô falando... Ah, era dama B8. Esse aqui pelo menos sobra um dama E4 cheque em algum momento, né? Dama B8 era fino porque eu defenderia essa diagonal, né? Agora como que é aqui? Ainda bem que por sorte eu tenho G3 e dama G2, né? Vacilei aqui. Era dama B8, claramente. Agora minha dama volta pra G2 aqui e tá tudo na paz. Duas damas contra 1. Final de damas, o que importa, às vezes, não é o material. E sim, é... Qual segunda dama vai chegar a primeira, né? Parece que podia abandonar, né? Acho que deu, né? De pretas que é a tristeza, né? Que é A6 e H6 por abertura triste, né? O cara vai jogar londo, né? Ele pode jogar E4 aqui, mas ele prefere jogar esqueminha, né? Esse é o tipo de cara que tá preso a sistemas de aberturas, né? O cara não consegue pensar fora do esqueminha, né? Ele podia com certeza ter jogado E4 aqui. Esse tipo de jogador, ele tá preso a esquema, né? E qualquer coisa diferente do esqueminha que ele estudou, ele não quer sair. Com certeza, com E4 ele me massacrava já, né? Agora começa as bizarrices aí. Cavalo devorador de tempos, do Nizovic, né? E aí, o que ele ganhou com essa troca aí? Vou atrás do par de bispos, né? O bispo de F4 e ainda tá aqui o P1 de B2, né? Opa, esse é assim, eu enfraqueceria. Não sei se é bom esse E6 aqui, mas acho que tem que ser, né? Senão, como que eu vou abrir a posição? Ficou uma estrutura de Benone agora, né? Eu faço aquela expansãozinha típica da Benone, né? E o problema é o bispo de B7, mas até que... Ele tá fechado, mas ele faz alguma coisa, né? Pressiona o pinhão de B5. Estruturazinha de Benone, né? Torre A8. Depois, torre A7 e torre de A8. Aliás, eu acho que eu posso usar a outra torre pra coluna C, talvez. Esse cara aqui é da vida. Tem a mínima ideia. Opa! Ele quer jogar bispo G4 aí, será? Vou fazer uma ameaçazinha aqui. Como quem não quer nada, né? Ataquei o bispo dele. Bora um H5 aqui. O plano muito típico nessas Benones é plantar um bispo inadequado. Opa! E esse Dama contra duas torres aqui? Acho que eu vou. Bom, né? Não tem por que não jogar essa. Duas torres contra Dama, geralmente, elas vão jogar muito bem. Claro, aqui eu tenho também o detalhe do peão, né? A mais. Mas, geralmente, vão jogar quando as torres estão bem coordenadas. Como acredito ser o caso aqui. E tá entrando a turma aqui toda, né? A pressãozinha é F12, né? Aí eu vou jogar F12 porque tá destrava. Tem que ter um pouquinho de cuidado só, mas meu rei tá defendendo aqui. E a C é bispo na D5, simplesmente. Como ele defende... Não sei o que ele defende. C4... Parece bem bom, né? Mas eu acho que eu vou jogar o simples aqui, né? É, porque se ele tomar em C5, eu tomo de D e tá de boa, né? Bem sossegada a posição. Vai tentar um Dama A5 aqui. Dama A5, eu acho que eu jogo Torre E6. Não, pensando bem, Torre de 1 E2. Eita! Que é isso que esse cara quer. É, não tá tão fácil aqui progredir agora, não. Tem que pressionar de alguma forma. Então de F2, mas... Pergunta é como? Ele tá chegando aqui com os equinos. Torre E5, Cavalo F5. Olha, se eu não tiver furado o cálculo, eu acho que não tem nada aqui. Tá sossegado aqui. Tudo de boa, né? Oh, entregada. Não, tá aqui. Esqueceu. Não, ele vai continuar. Beleza. Vamos jogar um final aqui. O Aldeio tá preso, não tá? Vamos enfeitar aqui um pouco. Jogar mais duas pra fechar em 10 aqui as partes do dia. Vamos ver. Eita, agora um cara é 2.300. Agora tem boa chance de eu ser massacrado. Mas o teste tá aqui pra isso. A gente não pode correr, não. É até o final a estratégia. Mesmo que eu não sobreviva nesta. Vou tentar transpor pra uma moderna aqui. Com o plano de Cavalo HC e tal. O problema dessa posição é que agora tá tipo uma francesa, né? Fico sempre com receio. É... Se C5 eu vou tá esburacando excessivamente, né? Pra lá do rei. Muitas vezes sim. Mas a moderna tem esses recursos aqui. Cavalo G4. Que dá alguma tranquilidade aqui na posição. Ah, acho que é bom pegar esse bispo aqui. Os cachorros morrendo aqui, né? O que é isso do vizinho do tomatinho aqui, né? O louco. É, trocar essa estruturinha aqui, por enquanto tá de boa. Talvez eu até possa cogitar Rock Grande aqui agora na loucura mesmo. É Blitz mesmo, né? Não sei também se esse Rock Grande seria ruim, né? O que que seria ruim esse Rock Grande ali? Qual é o ataque que ele vai fazer aqui? D4, Spawn. O rei meu ouviu vai ficar na ala do rei ou na ala da dama? Nem eu sei. Acho que em D7 tá de boa aqui. Ele vai tentar... Ah, a dama é 2, não pode. Cade é 4, Spawn. É, pro lugar torcer 8, torcer 3. Pagar pra ver esse ataque aí dele aí, né? Ele sacrificou o quê? 2 peões, né? Torcer 3 chegando aqui. É, não é só você que tem cravadas não, filho. Vou fazer a limpa nesses peões dele aqui. Tô nem aí. E não é que meu rei ficou mais seguro na ala do rei? Agora eu vou dar mate, né? Então, C1 e Bc5 agora em algum instante. Tem esse, nem, né? Tem esse, nem, né? Qual é o mate aqui, ó? Vou jogar o mais simples, né? Não vai abandonar não 2300 Não aceita perder Será pra A6 e H6 Como o Damat Torre aqui F4 e Dami A3 Melhor de ficar tomando bispo Bem Testinho de fogo Bem razoável Quanto um 2.323 Aí já é um hate um pouco mais respeitável Não quer jogar mais Uma última aqui Vou botar 2.100 A gente já tá quase 2.200 Olha Júlio Lapertoza Eu acho que é ele Vamos jogar o A3 aqui E agatar O Júlio jogando A6 O Júlio O Júlio tá Vai jogar B5 Pelo que eu conheço Quer ver? Ah, agora ele parou O Júlio Mantivesse a simetria Né? Ah, o Júlio eu vou Propotar E encerra Ah, o Júlio não quer Não quer empatar Ah, o Júlio Ah, o Júlio Engraçado Última partida Pra finalizar a live Com Júlio Lapertoza Ah, que engraçado Ele vai jogar Dá uma B7 Quer ver? É A abertura aqui Não foi Nada especial Né? Opa É aí Que agora Os índices C4 aqui Podem ter problemas Voltar aqui Pra defender O Júlio ficou nervoso agora Eu acho que C4 é o único Do Júlio Lapertoza Queria conferir depois Mas pela simetria Que ele jogou Dos planos Com certeza É o Querido Júlio Lapertoza O Júlio Que é possível Não entendi Nossa Agora eu tô levando Um pôr C7 Ah não Por sorte Ainda tem um cavalo Nesse Que coisa Consegui nada De novo Júlio De novo Júlio Tá bom Não quis de novo Essa aí G5 Aqui ganhou Essa né Opa Esqueceu Gatose dele Deve estar Atrapalhada Esse bobe Deve estar transmitindo Lá no canal Do YouTube Também Dou ou não dou Aquele peão Não Ele vai jogar D5 Vai Bisto Tome É certo Ele quer o Eu queria jogar Cavalo E6 Pra ganhar Meu peão Agora já era Aqui uma ideia Interessante Agora É jogar Bisto 1d6 Cavalo 1d6 Com a pressão Pesada Em F7 Mas não sei Se precisa disso Tá tudo Em Zug Né Torre F1 Ameacei Alguns descobertos Como cavalo G2 E torre Toma F7 Cavalo D5 Também Parece Bem desagradável Acho que Aqui já Tá perdido Não Quer dizer Obviamente Tá perdido Peça menos A pergunta É Qual o melhor Remax Acho que Esse Né Então pronto Julio Infelizmente Não vou te dar Revanche Nessa Porque Fechou Minha cota De 10 Partidas Então Vou dar Revanche E essa Última Joga Alguma Abertura Normal Né Mas é Que eu Tinha Que fechar Como é Aconteceu Caiu a internet Deixa eu conferir Se é o Julio É Belo Horizonte Brasil Eu juro É Então Caiu a conexão É Então é isso Aí É Encerrei Essa última partida Contra o Julio Foi sem querer Mas enfim Tinha que Cumprir Foram Cadê Aqui A Como é que faz Aqui pra ver Foram 9 vitórias E um empate Né Acho que eu Veja Joguei 10 partidas Blitz 9 vitórias E um empate É Uma contra o Julio O carinho 2.300 1.800 2.100 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 2.500 Então é isso Encerrado Bem Eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo aí Até com outras aberturas bizarras aí Mas é Eu joguei com esse Essas aberturas de A3 e H3 Pra ver se tira um pouco da cabeça do pessoal Que Estudar aberturas é O que dita o xadrez Com certeza não Inclusive O Chess 960 Está aí pra isso também Quem não gosta muito de debates teóricos de abertura Pode se arriscar no Chess 960 Inclusive está tendo um match bem interessante entre Calce e Nakamura Pra quem não sabe A ideia do Chess 960 Foi feita pelo Fisch E tem esse nome porque existe 960 posições iniciais Que podem Surgir da aleatoriedade das peças É basicamente uma ideia de tentar Driblar Ou mais ou menos das aberturas né O Fisch é random Mas enfim Mas aqui mesmo jogando A3 e H3 E de pretas A6 e H6 Foi com o intuito de Provar que A partida O desenrolar mesmo Vai ser no meio jogo e nos finais Claro que Se o adversário Souber exatamente como Puniu meu jogo Igual se não me engano Uma das partes A terceira partida A quarta Sei lá O adversário quase me puniu né Tive que dar um perpétuo lá De cavalo bem doido lá Mas aquela sim Eu acho que eu fui imortalizado Pelo menos O cara tinha boas chances de me imortalizar Mas acabou desperdiçando Então foram 9 vitórias Um empate E não sei Vamos ver esse pessoal Que acredita demais em abertura Que acha que tem que saber Nome de abertura Que tem que ficar aí Decorando linhas né Isso lembrando Não estou falando Dos jogadores profissionais Assim Digamos acima de 2,3 anos de rede Essa turma sim Tem que estudar A abertura Por exemplo Eu como MI de 2,450 De rede Se eu não estudar A abertura Eu estou frito Entendeu Vou pegar AGMs De 2,500 2,600 E eles vão me trucidar Entendeu Mas é Esse vídeo É mais um recado Para a turma Under 2,200 Que as vezes Fica preocupando Excessivamente Com aberturas Em vez de Preocupar com o que Realmente interessa No xadrez Principalmente No nível Abaixo de 2,200 Que é Estudar Tática Estratégia E finais E claro Analisar Para as próprias Partidas E também Estudo De partidas Clássicas Enfim Então é isso aí